Como você está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou especialista das doenças do intestino do reto do ânus, eu sou coloproctologista, eu trato de muitas doenças e sintomas comuns e corriqueiros do dia a dia, porém ainda lidado com muito constrangimento, tanto por médicos não especialistas, como por pacientes. Entre essas patologias, o que eu poderia citar? Primeiro, constipação intestinal, ou seja, dificuldade do intestino funcionar, hemorrólitos, sangramento anão, dor na região do ânus quando defeca, abdômen distendido, ou termo popular, barriga inchada, síndrome do intestino irritável, câncer intestinal, divertículos, colites, dificuldade para eliminar gases, entre tantos outros assuntos que nós vamos abordar por aqui. Só que para poder entrar mais a fundo e lhe dar orientações de maneira mais prática e concreta e de fácil entendimento, eu preciso que você entenda que nós temos dentro de nós um planeta, que eu chamo de planeta intestino. Sabe por que o planeta intestino? Porque a flora intestinal, que o termo técnico é microbiota, que está dentro de você, é o maior complexo do mundo de micro-organismos vivos juntos no mesmo local. E uma curiosidade, sabe quantos micro-organismos cruzam pelo nosso intestino por dia? Mais de 100 trilhões, entre bactérias, entre fungos, entre protozoários, entre vírus. Tanto pelo intestino delgado, que é o intestino fino, que tem entre 5 e 9 metros, como pelo colo, que é o intestino grosso, que tem entre 1,5 e 1,80 metros. Só que 100 milhões dessas bactérias são colonizadoras permanentes do intestino grosso do colo. Sabe o que isso quer dizer? Elas moram em nós. Elas estão sempre no teu intestino grosso. Então é fácil de você conseguir entender por que nós temos que manter a nossa flora intestinal rica, saudável e com o habitat ideal. Para que essas bactérias, que na maior parte são benéficas, são protetoras, elas auxiliam com que bactérias patógenas, as doentes, as más bactérias, não proliferem. Então nós temos que fazer de tudo para auxiliá-las a ficarem em um habitat favorável. Sendo isso, que benefícios elas nos trazem? Vamos citar alguns? Primeiro, produção de vitamina K. A vitamina K é saúde para os ossos. A vitamina K é responsável pela coagulação sanguínea. Se você for submetido a uma cirurgia ou ter algum ferimento, a sua vitamina K tem que estar em bons níveis para você poder fazer uma boa coagulação. Produção de vitaminas do complexo B. Melhora do sistema imune. Ele consegue manter os níveis elevados de anticorpos, que são os responsáveis por evitar que nós fiquemos doentes devido a infecções. Algo muito novo e muito falado. Se essas bactérias estiverem em um nível adequado, essas bactérias protetoras, benéficas, previne obesidade. Previne que você aumente de peso. Prevenção de câncer do intestino. E algo que poucas pessoas sabem. 10% da sua energia do dia para prevenir fadiga e cansaço vem do teu intestino. Se as tuas bactérias estiverem em um habitat favorável, elas vão pegar os carboidratos que não foram digeridos e vão fazer com que sofram um processo que isso se transforme em energia. Tem muitos outros que eu poderia citar aqui. E o que temos que fazer para manter essa flora intestinal saudável? Vou citar apenas três. Primeiro, dieta rica em fibras. Dois, ingira muita água. Só que a água dê boa qualidade e filtrada. E terceiro, use antibióticos apenas quando for estritamente necessário. Porque, por exemplo, se você está com uma sinusite e precisa de um antibiótico, uma amidalite tem que usar antibiótico. Até que vai ser bom para a sua infecção. E você tem que usar. Só que, porém, irá matar as suas bactérias protetoras do seu intestino. Facilitando com que as bactérias patógenas, as bactérias ruins, proliferem. Logo, esses benefícios citados anteriormente não poderão ocorrer porque elas não estão presentes. Tanto que, atualmente, nós sugerimos, como especialistas, que sempre que usarem antibiótico em um tempo um pouco mais prolongado, já prescreveram junto um probiótico. Que é um medicamento que tem colônias vivas de bactérias benéficas para prevenir que esse efeito colateral do antibiótico ocorra. E eu convido você a vir fazer parte do nosso planeta intestino para nós podermos desfrutar juntos de muitas outras informações práticas para o seu dia a dia.